Muito bem, exatamente, Albeniz Rini, diante do que aconteceu ontem aqui em nossa cidade e que repercutiu inclusive na imprensa estadual, uma família foi resgatada com o apoio do Corpo de Bombeiros, o helicóptero da PRF esteve também auxiliando nesse resgate, o Rio Trairi com alguns trechos que necessitou da orientação da Defesa Civil Municipal, a gente convidou aqui o secretário Eduardo Medeiros, secretário de Agricultura e coordenador da Defesa Civil Municipal para estar justamente avaliando esse dia de ontem aqui em Santa Cruz Dudu, muito bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz FM Bom dia João, bom dia Pequente, ouvintes da 98 É um dia de muito trabalho, de muita luta, mas chegamos no final do dia de ontem com o nosso objetivo, o trabalho foi feito, bem sucedido, graças a Deus Tudo dando certo, né João? E estamos aqui pronto para qualquer eventualidade no dia de hoje, se acontecer algum problema, a gente estamos com a Defesa Civil com a gestão municipal toda com atenção para esse processo da questão da chuva Esse trabalho foi muito importante e ágil, né Dudu? A Defesa Civil, integrada aí a estação do Corpo de Bombeiros, o apoio do helicóptero da PRF, tudo agiu muito rapidamente para socorrer aquelas vítimas ali, 14 pessoas Isso se chama planejamento, João. A Defesa Civil do município de Santa Cruz juntamente com a Defesa Civil do Rio Grande do Norte, a gente trabalha em conjunto e a gente tem um planejamento a ser feito. Quando a gente trabalha com a previsão do tempo a gente fica sempre olhando o que pode acontecer e quando a gente trabalha com esse planejamento não tem como dar errado. Graças a Deus, tudo no seu devido lugar, tudo na sua hora certa e pedir felicidade a Deus que as coisas continuem dando certo Dudu, o foco agora da Secretaria de Agricultura, né? Como é que vai ser esse trabalho de recuperação das estradas, né? A gente sabe que chuvas sempre provocam alguns danos nas estradas tem alguns pontos específicos que já são conhecidos, né? Por parte da Secretaria a própria população já encaminha suas demandas, como é que é? Olha, João, esse é um problema muito difícil, porque as comunidades rurais do município de Santa Cruz elas estão todas praticamente interditadas, né? Muitas chuvas, Bastio do Roçado, Malhada dos Bezerros Bom Sucesso, Cacaruaba, Angicos, Pitomba, Boa Vista, Armada e outras comunidades que eu não estou lembrando aqui todas elas, o Chapado, Sentamento de Santa Rita Tem algum ponto crítico ali? Todos têm um ponto crítico, peço aqui a compreensão de vocês Todo mundo precisa trafegar nessas estradas, mas nós vamos chegar gradativamente A gente já tinha começado alguns trabalhos na semana passada, mas o inverno chegou, danificou E pedimos um pouco da colaboração de todos vocês, a paciência Eu entendo que quem trafega precisa que essas estradas sejam feitas o mais rápido possível Não é ser feita, pelo menos desorganizar aqueles pontos mais críticos, porque não tem como a gente fazer estrada agora com esse inverno Fica pior Então, eu entendo, estamos acompanhando Tem algumas comunidades que a gente, às vezes, não chega na hora que é para chegar, porque estamos fazendo em outras comunidades Mas, estamos sabedores, estamos acompanhando a Secretaria de Agricultura com sua equipe A gestão municipal, o prefeito Ivanildo pedindo aqui para a gente poder dar uma assistência o mais rápido possível E vamos chegar com essas ações o mais breve possível, só um pouco de paciência Em relação às máquinas da Prefeitura, Dudu, qual a situação nesse momento? Olha, a gente tem uma reta escavadeira, tem uma patroa, estamos trabalhando Devagar, como eu disse anteriormente, a gente já fez muitas estradas, alguns pontos críticos Tipo a furna, a gente deu uma organizada, as principais Começamos ali no Açudo do Alívio Fizemos alguns serviços na comunidade de bom sucesso E agora, tudo que a gente fez, não tem como, não deu certo Porque a chuva, graças a Deus, ela danificou E vamos retomar o poder público estar aqui, perto da população Para a gente tentar amenizar o sofrimento de vocês A Prefeitura está se organizando no sentido de acelerar alguns processos Nós temos a aquisição de máquinas, por exemplo, e aí se precisa ter alguns processos licitatórios Para adquirir essas máquinas e aí o município está se organizando nesse sentido, né, Dudu? Para acelerar justamente essas ações Exatamente, João, nós estamos fazendo hoje essa entrevista aqui na sede da Prefeitura Porque nós estamos reunidos agora, porque nós estamos com problema de licitação A lei mudou, a gente vinha numa lei antiga, mudou Nós estamos penando um pouco com essa lei Mas vai dar tudo certo Com as bênçãos de Santa Rita, a gente vai sair fora nessa licitação Dando tudo certo E breve, nós estamos com essas máquinas todas funcionando Como já está funcionando Mas a gente precisa ter a reposição de peças e de algumas coisas Muito bem, secretário Eduardo Medeiros, muito obrigado aqui pela entrevista E deixando a vontade para alguma consideração, alguma orientação Algo que considere importante para repassar para os nossos ouvintes Mais uma vez, muito obrigado Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez o apoio de vocês É muito importante essa parceria do município com a 98, o FM, Santa Cruz Porque a gente deixa as pessoas, tanto da zona urbana como da zona rural Informadas do que está acontecendo Estamos atuando e qualquer coisa, em relação à defesa civil Você já tem meu telefone e está aí nas redes sociais E estamos aqui às ordens para poder atender a todos vocês Muito bem, então agradecemos aqui ao Eduardo Medeiros Também fica o nosso agradecimento aqui ao nosso companheiro Chagas Costa Pelo trabalho técnico É isso aí, Renê, as informações são essas João Fernandes, para o Primeira Hora